Carro de Boi Sua história não é lenda É o enfeite da fazenda E o transporte do sertão Carro de Boi Sua história não é lenda É o enfeite da fazenda E o transporte do sertão O carro é feito de canzinho, canga e foeiro Roda eixo e tamboeiro e cortadeira de pinão Os seus compassos o carreiro acompanhando E os dois bois vão cochilando na cantiga do cocão Carro de Boi Sua história não é lenda É o enfeite da fazenda E o transporte do sertão De manhã cedo o carreiro vesta a tanga Traz os bois e bota a canga E vai pra o mato carregar De tardezinha ele volta já cansado Deixa o carro carregado E os dois bois vão descansar Carro de Boi Sua história não é lenda É o enfeite da fazenda E o transporte do sertão Na minha terra o primeiro carro foi O velho carro de boi do Brasil colonial Mas com o tempo o progresso e o estudo Findou transformando tudo num Brasil original Carro de Boi Sua história não é lenda É o enfeite da fazenda E o transporte do sertão Aquele carro que não tem feixe de mola No caminho da escola me serviu de condução Passou o tempo e o carro foi se acabando Mas tem um carro cantando Dentro do meu coração Passou o tempo e o carro foi se acabando Mas tem um carro cantando Dentro do meu coração Carro de Boi Sua história não é lenda É o enfeite da fazenda E o transporte do sertão Carro de Boi Sua história não é lenda É o enfeite da fazenda E o transporte do sertão Carro de Boi Sua história não é lenda Tchau, tchau.